Galera, não deixem de se inscrever no canal Família 3K, o link tá aqui na descrição, falou! Tem mulher e duas filha, como é que não tem? Caralho, explodiu tudo bicho! Ui, matei algo mais cedo bonito aqui! Ah, o Dr.A também! Eu tô aqui com minha sniper fazendo a festa Olha o Tchaico Chega aí Bruno, bora fuder esse mulher da puta que ele tá falando muito É o Dr.A aqui, desculpa! Todo mundo na praia, matando a polícia Parece que eu fui embora Nossa, headshot no mais cedo aqui, bonito Caralho, eu mantei, viado Vamos subir aqui Bruno, bora aqui Tung catch, bora Bruno, Tung catch Caralho, eu subi de carro mesmo 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 Caralho Caralho Que nada, que feio A gente é onde, no do tempo, né? Não, tamo esperando aparecer outro, porra Caralho, sacando granada pra caralho Ninguém morre, cara Caralho, sacando granada pra caralho Mano, tô muito chato esse negócio do gravando, cara É, merda, aperta pra baixo pra que o map começa a gravar É, mano, caraca Não tinha outro botão mais escudo pra botar essa merda, não? Caralho Pô, Cláudio Oi É, pra baixo começa a gravar Ah, e tem uma aqui, é maneiro também É quem consegue dar mais headshot Eu acabei de dar um aqui, ó É irado, é irado esse do headshot também O Bruno tava tomando a bola, fui eu desci Ô Bruno, caralho, Bruno Que tiro de rocket, você curte? Ai caralho, meu ouvido Ô Didi, ô Didi Ô Didi Ô Didi Caralho 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 Nossa, me atropelaram Pula pula Cadê o próximo evento? Eita Eu rodei maluco Vocês não tão entendendo, a piruleta que eu dei Ô Bruno, a gente é amigo, cara Ah, tu tá nessa agora A gente era amigo, tu me matou, porra Ah, eu quero replay dessa piruleta que eu dei aqui Que foi maneiro, hein Caraca Caraca Eu quero virar o lobisomem Mas é um player que vira o lobisomem ou é um NPC? Não, um player vira o lobisomem Calma ai Bruno, o cara ali em cima Filha da puta O cara ali em cima ali, filho da puta Porra, por que eu não posso tacar Sério Bruno, por que eu não posso tacar Minha rocket nele? Como assim, não pode? Eu falei contigo, seu filho da puta de 12 anos Agora vou chamar tua mãe Não fode Ih rapaz, alguém morreu Eu morri A PM aqui Vamos correr atrás do Davy Jones que ele ta de maldade Ele ta de maldade Olha, ele ta ali em cima do pira ali, eu já vi que ele já tomei um tiro aqui Ele ta em cima não, ele ta em baixo Ai, com um cloud na cabeça dele Filha da puta ta ali em baixo Ai! Filha da puta Eita, que to do filho aqui vei Matar de snipe é maneiro Acho que tem polícia por ai também, né? É de brincadeira, Doc Verdade Não foi brinco Hum, na hora que foi na mira, hein, DJ Tu ta safo, hein Tu ta rápido no gatilho, hein No gatilho? Ah, a polícia vai matar esse filho da puta Igor morrendo Porra, filha da puta, o Doctor tava na minha mira Era só apertar o botão, cara Diabo Salvo pelo Bruno Gameplay Sniper é o das coisas mais legais que tem nesse jogo, cara Tem da cu da sorte, hein Olé Opa Caralho Caralho Ta, 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 ta te capando bem, Doctor Uff Heee 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 Tomei Cadê esses eventos ai, cara? Rockstar me prometeu eventos Eu estou aguardando É Ah Calma ai, Doctor, não mata, não mata, não mata Caralho Eu olhei pro Bruno ali, eu só vi saindo sangue dele Alguém tava atirando no Bruno Caralho 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 Eu tenho que dar uma tou, moleque Caralho Fudeu os perda pra me matar Meu carinho Olá Marile Olá Marile Olá Marile Boa noite Caralho, lag, tu tava ali O teu carro teleportou pro outro lado Não, não, não Davy Jones Caralho, passa no rocket Caralho, acabei de ver uma coisa aqui Eita Caralho, como assim tu me deu, cara Caralho Aí, acertei um tiro de rocket De muito longe, filho Ai, tu morreu muito feio, Davy Jones Cara, eu vou ter que fazer uma coisa aqui Enquanto eu começo a ver, eu vou comprar arma Não, não Não acredito Cara, o Didi tá com a boca ocupada? Eu tô deathpunk também, que é diga A gente só vai saber que saiu deathpunk se você falar Se não falar, a gente vai saber nunca Iron Man Iron Man Javes Oh, Bruno Cara, porra Tô na cara do helicóptero, cara A gente é amigo, cara Porra Só por Deus, irmão Miserável Miserável Só por Deus Puta, eu tava perdendo a minha bola, tá virando a torna da roda Moleque, tem mais de 150 PMs aqui na praia Caralho Vamos lá, eu tô aqui Bom, acho que já tá na hora de começar Caralho Tem Gameplay Daqui é um tema Eita Caralho Caralho Não, porra Eu queria dar mais Caralho Atropelidou Atropelidou as pessoas na frente da loja de arma, ninguém viu, ninguém ligou Vamos lá, eu quero munição de tudo Muito perto Caralho Caralho Fudeu Fudeu Você fudeu com a galera errada, perdeu Vai entrar recompensando a minha cabeça Ai, 7 mil É Cuidado Ah, filho da puta Tava matando o Corbaceno, cara Tava aqui numa briga com o Amo Na brisa Eita Caraca Só no crânio Ainda caiu fedendo Cadê a mina de proximidade? Ué, onde é que fica a mina de proximidade? Ah Fugi, fugi, fugi Caralho Onde é que tá a mina de proximidade? Vocês sabem onde é que vem essa merda? Na parede, eu acho Tá na parede? É na parede Na parede da direita Ah, achei A gente podia lá matar esse David Jones comprando arma É, lembra que a gente pensou bem tarde nisso É, mas porra Vai começar o evento aí, eu espero, pelo menos Começa de uma porcaria de algum evento Começa os jogos É, porque a ideia é muito boa, mas É, vagabundo quer que a gente fique aqui, tipo, horas no evento E tipo, é só pra brincar Eita Que é só pra brincar, porque a gente não ganha nada fazendo esses eventos, assim O dinheiro que ganha não sustenta nem as munições de Rocket Verdade Cinco e cinco minutos Três e três Três e... Tipo, acabou um Três minutos, vem outro Chega aí, Dejato, entra aí Cadê? Vem Ó, lançou um Drifting King aí Estacionou, tu viu, né? Eu vi Que loucura O Ron tá me ligando É pra algum evento, por acaso? Não Vai ser o sábio O Ron tá me ligando, tipo, ele empurra, depois eu tropelei ele Pegar um... Uma aeronave Tá Tá Me dá um Não tô entendendo Será que não é porque a gente tá muito perto daquele evento de tempo lá? Acho que ele não passou 12 minutos, já passou não? Não Não sei Não sei Não sei Viagem Eita Eita Tipo, a merda pela minha boca Tipo, a merda pela minha boca Caraca Caraca Moleque Ele se matou, mano Ai, meu Deus Ai, caralho